Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos Decreto-Lei nº 1001, de 21 de outubro de 1969 Código Penal Militar Capítulo V das Penas Acessórias Penas Acessórias Art 98 São penas acessórias, e, a perda de posto e patente, 2ª, a indignidade para o oficialato, 3ª, a incompatibilidade com o oficialato, 4ª, a exclusão das Forças Armadas, v, a perda da função pública, ainda que eletiva, 6ª, a inabilitação para o exercício de função pública, 7ª, a suspensão do pátrio-poder, tutela ou curatela, 8ª, a suspensão dos direitos políticos. Função pública equiparada. Parágrafo único. Equipara-se a função pública a que é exercida em empresa pública, autarquia, sociedade de economia mista, ou sociedade de que participe a União, o Estado ou o Município como acionista majoritário. Perda de posto e patente Art 99. A perda de posto e patente resulta da condenação à pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos, e importa a perda das condecorações. Indignidade para o Oficialato Art 100. Fica sujeito à declaração de indignidade para o Oficialato o militar condenado, qualquer que seja a pena, nos crimes de traição, espionagem ou cobardia, ou em qualquer dos definidos nos Artes. 161, 235, 240, 242, 243, 244, 245, 251, 252, 303, 304, 311 e 312. Incompatibilidade com o Oficialato Art 101. Fica sujeito à declaração de incompatibilidade com o Oficialato o militar condenado nos crimes dos Artes. 141 e 142. Exclusão das Forças Armadas Art 102. A condenação da praça à pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois anos, importa a sua exclusão das Forças Armadas. Perda da função pública Art 103. Incorre na perda da função pública o assemelhado ou o civil, e, condenado à pena privativa de liberdade por crime cometido com abuso de poder ou violação de dever inerente à função pública, segunda, condenado, por outro crime, a pena privativa de liberdade por mais de dois anos. Parágrafo único. O disposto no artigo aplicasse ao militar da reserva, ou reformado, se estiver no exercício de função pública de qualquer natureza. Inabilitação para o exercício de função pública Art 104. Incorre na inabilitação para o exercício de função pública, pelo prazo de dois até vinte anos, o condenado à reclusão por mais de quatro anos, em virtude de crime praticado com abuso de poder ou violação do dever militar ou inerente à função pública. Termo inicial O prazo da inabilitação para o exercício de função pública começa ao termo da execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança imposta em substituição, ou da data em que se extingue a referida pena. Suspensão do pátrio-poder, tutela ou curatela Art 105. O condenado à pena privativa de liberdade por mais de dois anos, seja qual for o crime praticado, fica suspenso do exercício do pátrio-poder, tutela ou curatela, enquanto dura a execução da pena, ou da medida de segurança imposta em substituição, Art 113. Suspensão provisória Parágrafo único. Durante o processo pode o juiz decretar a suspensão provisória do exercício do pátrio-poder, tutela ou curatela. Suspensão dos direitos políticos Art 106. Durante a execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança imposta em substituição, ou enquanto perdura a inabilitação para função pública, o condenado não pode votar, nem ser votado. Imposição de pena acessória Art 107. Salvo os casos dos Artes. 99, 103, nº 2, e 106, a imposição da pena acessória deve constar expressamente da sentença. Tempo computável Art 108. Computa-se no prazo das inabilitações temporárias o tempo de liberdade resultante da suspensão condicional da pena ou do livramento condicional, se não sobrevém revogação. Capítulo VI Dos efeitos da condenação Obrigação de reparar o dano Art 109. São efeitos da condenação, e, tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime, perda em favor da Fazenda Nacional II, a perda, em favor da Fazenda Nacional, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, a, dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alinação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito, b, do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito ao ferido pelo agente. Com a sua prática. Título VI das medidas de segurança As medidas de segurança são pessoais ou patrimoniais. As da primeira espécie subdividem-se em detentivas e não detentivas. As detentivas são a internação em manicômio judiciário e a internação em estabelecimento psiquiátrico anexo ao manicômio judiciário ou ao estabelecimento penal, ou em exceção em especial de um ou de outro. As não detentivas são a cassação de licença para direção de veículos motorizados, o exílio local e a proibição de frequentar determinados lugares. As patrimoniais são a interdição de estabelecimento ou sede de sociedade ou associação, e o confisco. Pessoas sujeitas às medidas de segurança Art. 111. As medidas de segurança somente podem ser impostas, e, aos civis. 2ª. Aos militares ou assemelhados, condenados à pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos, ou aos que de outro modo hajam perdido função, posto e patente, ou hajam sido excluídos das Forças Armadas. 3ª. Aos militares ou assemelhados, no caso do Art. 48. 4ª. Aos militares ou assemelhados, no caso do Art. 115, com aplicação dos seus 1º, 2º e 3º. Manicômio Judiciário Art. 112. Quando o agente é inimputável, Art. 48, mas suas condições pessoais e o fato praticado revelam que ele oferece perigo à incolumidade alheia, o juiz determina a sua internação em manicômio judiciário. Prazo de internação 1º A internação, cujo mínimo deve ser fixado de entre 1 a 3 anos, é por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade do internado. Perícia médica 2º Salvo determinação da instância superior, a perícia médica é realizada ao término do prazo mínimo fixado à internação e, não sendo esta revogada, deve aquela ser repetida de ano em ano. Desinternação condicional 3º A desinternação é sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior, se o indivíduo, antes do decurso de um ano, venha praticar fato indicativo de persistência de sua periculosidade. 4º Durante o período de prova, aplicar-se o disposto no Art. 92. Substituição da pena por internação Art. 113. Quando o condenado se enquadra no parágrafo único do Art. 48 e necessita de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação em estabelecimento psiquiátrico anexo ao manicômio judiciário ou ao estabelecimento penal, ou em seção especial de um ou de outro. Superveniência de cura Primeiro sobrevindo à cura, pode o internado ser transferido para o estabelecimento penal, não ficando excluído o seu direito a livramento condicional. Persistência do estado mórbido Segundo se, ao término do prazo, persistir o mórbido estado psíquico do internado, condicionante de periculosidade atual, a internação passa a ser por tempo indeterminado, aplicando-se o disposto nos 1º a 4º do artigo anterior. Hebre os habituais ou toxicomanos A internação, em qualquer dos casos previstos nos artigos precedentes, deve visar não apenas ao tratamento curativo do internado, se não também ao seu aperfeiçoamento, a um regime educativo ou de trabalho, lucrativo ou não, segundo o permitirem suas condições pessoais. Caçação de licença para dirigir veículos motorizados Art. 115 Ao condenado por crime cometido na direção ou relacionadamente à direção de veículos motorizados, deve ser caçada a licença para tal fim, pelo prazo mínimo de um ano, se as circunstâncias do caso e os antecedentes do condenado revelam a sua inaptidão para essa atividade e consequente perigo para a incolumidade alheia. Primeiro o prazo da interdição se conta do dia em que termina a execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança detentiva, ou da data da suspensão condicional da pena ou da concessão do livramento ou desinternação condicionais. Segundo se, antes de expirado o prazo estabelecido, é averiguada a cessação do perigo condicionante da interdição, esta é revogada, mas, se o perigo persiste ao termo do prazo, prorroga-se este enquanto não cessa aquele. Terceiro a caçação da licença deve ser determinada ainda no caso de absolvição do réu em razão de inimputabilidade. Exílio local Art. 116 O exílio local, aplicável quando o juízo considera necessário como medida preventiva, a bem da ordem pública ou do próprio condenado, consiste na proibição de que este resida ou permaneça, durante um ano, pelo menos, na localidade, município ou comarca em que o crime foi praticado. Parágrafo único. O exílio deve ser cumprido logo que cessa ou é suspensa condicionalmente a execução da pena privativa de liberdade. Proibição de frequentar determinados lugares Art. 117 A proibição de frequentar determinados lugares consiste em privar o condenado, durante um ano, pelo menos, da faculdade de acesso a lugares que favoreçam, por qualquer motivo, seu retorno à atividade criminosa. Parágrafo único. Para o cumprimento da proibição, aplicar-se o disposto no parágrafo único do artigo anterior. Interdição de estabelecimento, sociedade ou associação Art. 118 A interdição de estabelecimento comercial ou industrial, ou de sociedade ou associação, pode ser decretada por tempo não inferior a 15 dias, nem superior a 6 meses, se o estabelecimento, sociedade ou associação serve de meio ou pretexto para a prática de infração penal. Primeiro a interdição consiste na proibição de exercer no local o mesmo comércio ou indústria, ou a atividade social. Segundo a sociedade ou associação, cuja sede é interditada, não pode exercer em outro local as suas atividades. Confisco. Art. 119 O juiz, embora não apurada a autoria, ou ainda quando o agente é inimputável, ou não punível, deve ordenar o confisco dos instrumentos e produtos do crime, desde que consistam em coisas, e, cujo fabrico, alinação, uso, porte ou detenção constitui fato ilícito. Segunda, que, pertencendo às Forças Armadas ou sendo de uso exclusivo de militares, estejam em poder ou em uso do agente, ou de pessoa não devidamente autorizada. Terceira, abandonadas, ocultas ou desaparecidas. Parágrafo único. É ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, nos casos dos ENES. I. Terceira. Imposição da medida de segurança Art. 120. A medida de segurança é imposta em sentença, que lhe estabelecerá as condições, nos termos da Lei Penal Militar. Parágrafo único. A imposição da medida de segurança não impede a expulsão do estrangeiro. TÍTULO VII DA AÇÃO PENAL Propositura da Ação Penal Art. 121 A ação penal somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público da Justiça Militar. Dependência de requisição Art. 122 Nos crimes previstos nos Art. 136 a 141 A ação penal, quando o agente for militar ou assemelhado, depende da requisição do Ministério Militar a que aquele estiver subordinado, no caso do Art. 141, quando o agente for civil e não houver coautor militar, a requisição será do Ministério da Justiça. Ministério Público da Justiça